Um dia típico para mim, eu chego no trabalho, organizo a minha mesa. Logo após, procurar me atualizar para que eu possa transmitir todas as informações para os clientes que vão nos acionar durante o dia. Para poder também passar para o cliente a melhor informação, a informação completa do que está acontecendo no Brasil também e no mundo todo. Depois eu fico ali disponível nos canais digitais, onde a gente atende as demandas do gerente para entrarmos em contato com o nosso cliente. E se não, eu parto ali para a entrada no sistema, onde eu recebo os contatos, ou também vou ligando ativamente para oferecer ali a nossa assessoria para os clientes. Então você pode nos acionar via seu gerente, pode nos acionar via chat. Nós buscamos proximidade em um curto período de tempo. E aí na conversa a gente vai se conectando, eu particularmente vou anotando, então eu tenho uma escutativa muito forte, então enquanto o cliente está falando comigo, antes de eu iniciar a assessoria, eu pergunto para ele o que ele quer trazer, o que ele acha que é importante ouvir dentro dessa assessoria, o que ele espera. E a gente começa a desenvolver uma conversa com ele de forma mais humana. O atendimento sob demanda, ele deixa cada vez mais claro que nós estamos 100% dispostos a atender aos clientes da forma que ele bem quiser. Então sendo digital, sendo presencial, sendo por chat, sendo por chamada, sendo por videochamada. Então a ter uma demanda, a gente tem demanda ali todos os dias de clientes diferentes, pessoas diferentes, então independente se um cliente precisa de liquidez, vai aplicar em um CDB algo conservador, ou se o cliente tem prazo, tem apetite a risco e quer aplicar em ações, a nossa recomendação vai ser diante realmente do que ele precisa. Não é enviesada, nós não temos nenhum tipo de remuneração diferente por recomendar para o cliente um produto de risco ou sem risco. Então isso é importante porque traz para o cliente a confiança de que a gente realmente vai recomendar o que é importante para ele e o melhor para ele. Então esse serviço sob demanda é sobre você estar prontamente ali disponível para o cliente, para o gerente. Então isso é muito bom, saber que existe alguém ali do outro lado que a qualquer momento vai estar disponível para lhe atender. Esse é o principal diferencial, essa prontidão no atendimento. E cada cliente é único, cada cliente tem a sua necessidade, tem os seus objetivos, e aí a gente precisa se conectar bastante com ele para tentar trazer ali o mais adequado. Então quando a gente fala realmente de uma carteira estruturada, e realmente uma construção de um portfólio, sonhos e planos são a base de toda a conversa. Teve uma cliente que me marcou bastante, que foi uma senhora, ela tinha em torno ali de 75 anos, e aí a primeira coisa que ela disse foi, eu estou sozinha, não sei se eu vou conseguir entender o que você está me falando, mas eu quero aplicar o meu recurso. E aí eu comecei a explicar para ela um pouco sobre CDI, trazer as informações ali iniciais, e aí no final a gente conseguiu fazer a aplicação, ela conseguiu validar pelo aplicativo, e no final ela me disse, enfim eu entendi o que é essa área de investimentos, enfim eu entendi o que é Selic, entendi o que eu posso realmente ter um rendimento ali do meu recurso, e que eu não preciso de outras pessoas para me explicar, só do Itaú. Então para mim o maior ponto, a maior felicidade de um especialista, é no final poder ouvir do cliente que você ajudou a ele, que ele conseguiu entender a sua recomendação, e que você fez uma diferença ali de alguma forma no dia a dia dele. Eu sou a Camila, sou especialista em investimentos. Eu sou a Flávia, sou especialista em investimentos. Eu sou o Leonardo, sou especialista em investimentos. Eu sou a Beatriz, especialista em investimentos. Eu sou o Rony, sou especialista em investimentos.